Meu nome é Dimas Camargo, eu sou artista plástico, trabalho há 43 anos nessa profissão e pretendo trabalhar o resto da minha vida. Eu aprendi sozinho, né? Então eu não sei se eu sou um artista de rua ou sou um pintor. Para mim não faz muita diferença, porque eu faço o que eu gosto. Todo mundo tem uma história para contar. Vem aí, Singulares. Estreia terça, 29 de março, às 8h30 da noite.